E aí DJ Aurelio, elas querem tacar né? Elas querem tacar o pulo Taca o pulo pra cá vai Safada, bandida, provoca, me instiga Safada, bandida, provoca, me instiga Sei que tu tá assanhada, doidinha pra rebolar Pra rebolar, pra rebolar Pode vir com a MC a brice, então começa a empinar A empinar, a empinar Então se prepara que vai começar Então se prepara que vai começar Tá, 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 tá com o pulo pra cá Tá, 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 tá com o pulo pra cá Taca o pulo pra cá Tá, tá, tá com o pulo pra cá Tá, tá, tá com o pulo pra cá Tá, tá, tá com o pulo pra cá Safada, bandida, provoca, me instiga Safada, bandida, provoca, me instiga Sei que tu tá assanhada, doidinha pra rebolar Pra rebolar Pode vir com o MCOP republic Então começa a empinar Então se prepara que vai começar Se prepara que vai começar Taca o bumbum Obrigado.